Música Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 olha pessoal Hoje eu tô muito cansada Eu tô muito cansada Ai, mas não sei Eu não sou cadeira E falou comigo Já tô começando a ficar com medo Mas tudo bem Lá, 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 lá Ai, 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 eu tô com... Eu não sou cadeira Ai, porque você tá fazendo a ir burro Não sou burro É sim Não sou burro Fiquei você sabendo que você é muito burro Sabe por quê? Por quê? Porque você apanha pra mim Peraí, peraí Eu falei Você é burro Não sou burro É burro sim Não sou Aí sabe por que você é burro? Porque você apanha pra mim E também leva um chute E também leva um chute Ó Tá vendo? Aí Bolinha, bora pra lá de brigar Bota, bota Eu tava te procurando Porque a gente tem que barrer o pátio Lembra do episódio anterior Que a gente bagunçou tudo com o balão A gente tem que arrumar o pneu Senão o povo vai brigar Ó, a vassoura tá aqui Vou varrer tudo Fica aqui atrás de mim Aí tu vai segurando a bola, tá? Lá, 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 lá Gael Ó, o que tocou em mim Lá, lá, lá Gael Ai, quem é? Ih, aquela bolinha Eu tinha me esquecido Ai, quem foi, bolinha? Você bateu em mim Eu? Sim Tá vendo, gente? A gente é muito atrapalhado Arr, lá, 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 lá Tsal, tsal, tsal 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 Trat Muita coisa É, já lá, lá, lá E muito pinga Tsal Nossa, amigo É, é aí Meu pé é muito filho ! Ahé! Não, não! Bá-a coisa pra lá! Bá-a aí, bá! Bá-a aí, bá! Só pra lá! Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Ae 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 Gente, agora acabei de bater um bate sonhando Ae 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 Ih, me dei mal! Agora sim eu venci! Não vou montar, não vou montar! Me dai! Me dai! Sabe como fazer? Vem daqui! Vem daqui! E olha essa aqui, peraí! Cadê a ropa? Aqui! Aaaaah! É! É E 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